Hoje é o seguinte, hoje a gente vai descer essa tirolesa, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal já, e ative o sininho das notificações, agora vamos começar. Galera, nunca façam isso em casa, eu só estou fazendo isso para vocês, para mostrar para vocês como é perigoso. Vai!